Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero bater um papo sério com vocês porque eu fiquei preocupado, eu venho recebendo há semanas já informações de pessoas que estão caindo num golpe que não dá pra acreditar que você tá caindo num golpe desse, desculpa, por mais que o golpe seja sofisticado, por mais que esses falsários malditos utilizem a minha imagem, inteligência artificial, poxa gente, poxa, poxa, Mauricião, não cara, é assim, as pessoas tem que prestar um pouco atenção porque assim, tudo que vem muito fácil é pra se desconfiar, cara, pô, você é do meio, você treina, você quer tomar seu suplemento ou se você nunca comprou, ô gente, coloca pra mim por favor, Mauricião, olha a mensagem. Tentei pra Growth e como forma de deixar todos que me seguem mais felizes, eu fiz um combinado com eles pra criar um combo com dois Whey 1kg, duas creatinas 250g, um pré-treino Raze 300g e um multivitamínico com 120 cápsulas e tudo isso por apenas R$99. Então aproveita e adquira já o seu combo clicando em saiba mais, pois essa oferta vai durar apenas hoje. Pessoal, dois Whey, uma creatina, um pré-treino multivitamínico R$99, um Whey, uma creatina, um polivitamínico, pessoal, pessoal, vocês já pararam pra pensar que esse golpe não tem cabimento? Pessoas estão utilizando a minha imagem, a minha voz feita por inteligência artificial pra aplicar um golpe tosco e as pessoas estão caindo. Não tem como, meus amigos, não tem como você comprar um Whey de 900g, uma creatina de 250g, um pré-treino de 300g e um multivitamínico pra quatro meses por R$99. Pô, pessoal, o Whey da Growth tem um quilo. Todas as outras marcas têm 900g. Por que o Whey da Growth custa R$99 e não tem como fazer mais barato que a Growth? Nenhuma marca que tenha qualidade do nível da Growth consegue bater a Growth em preço, porque você compra direto da fábrica. A Growth tem laboratório interno próprio, laboratório microbiológico. Todos os produtos são testados lote a lote. Os equipamentos, eu conheci a fábrica da Growth. Os equipamentos da Growth são de última geração, zero interferência humana, para que todo o processo tenha garantia máxima de qualidade. Como você vai comprar uma creatina mais barata do que a Growth? R$79, um pote de 250g de creatina. É creatina pra mais de um mês. A creatina mais avaliada do mercado. Amigos, amigos, vocês estão caindo nesse golpe, porque literalmente não estão se dando conta de que não tem cabimento a esses valores. Não tem cabimento. Então, por favor, eu espero que vocês entendam que isso é um golpe tremendo. Eu quero aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês como é fácil comprar na Growth. Primeira coisa, Mauricião, coloca no site. Pessoal, prestem atenção. Só existe um endereço da Growth. gsuplementos.com.br Mas sabe o que o Falsário faz? Ele coloca gsuplementos e bota mais um S. Ou ele coloca g.suplementos. Ele vai mudar o endereço. Uma letrinha muda. Então, meus amigos, é gsuplementos.com.br Não tem outro site. Esse é o site pra você comprar. Mauricião, mostra como é fácil operar. Pesquisa o Whey. Olha como é fácil, pessoal. Olha aqui, ó. 19 sabores de Whey pra você escolher. Você pode escolher qualquer um desses sabores. Clica num sabor aí, Mauricião. Pronto. Morango com chocolate. Vamos aplicar o cupom CARIANE. Você tem desconto. Pega outro produto aí, Mauricião. Creatina. Vamos pegar a creatina grande, 250 gramas. Pronto. Colocou a creatina em 250 gramas. Vamos pegar o ZMA. Não sei se todo mundo sabe pra que serve o ZMA. ZMA é composto por substâncias que, se tiverem falta no seu organismo, comprometem a sua produção de testosterona. ZMA em alta no seu corpo é garantia de que você tenha uma boa produção de testosterona. Aliado com treino de musculação, você pode potencializar, aumentar a sua produção de testosterona. Vamos incluir o ZMA nessa conta. Junto com o ZMA, vamos incluir o RAISE, que é o pré-treino que tem cinco componentes ativos pra melhora da sua performance. Coloca o RAISE aí na tela, Mauricião, por favor. O RAISE tem 2 gramas de beta-alanina, 1000 miligramas de arginina, 1000 miligramas de taurina, 265 miligramas de tirosina, 150 miligramas de cafeína. Quais são os objetivos de cada um desses componentes? Vamos lá. Cafeína e taurina, pra melhorar seu foco, sua disposição física e fazer com que você tenha os treinos mais fortes da sua vida. Tirosina, fadiga mental. Às vezes você tá muito cansado. A tirosina retarda a fadiga mental. Legal? Arginina, pump, vascularização. Transporte de nutrientes e metabólicos pro seu tecido muscular. Beta-alanina, ativando a carnosina, fazendo com que você tenha mais força, mais repetições e maior performance. Um treino de maior performance, mais ganho de massa muscular. Coloca no site também. Por favor, Mauricião, o RAISE. E por último, nós vamos pegar o Multi Mais Energy, que é um suplemento totalmente diferenciado da linha Clínico. Dá uma olhada depois no site da Growth, na linha Clínico. Vitaminas, minerais e compostos que aumentam a sua disposição física e mental. Então você fica mais ativo, mais esperto, mais focado. Melhor pra trabalhar, melhor pra estudar, melhor pra encarar o dia a dia. Vamos colocar esses componentes dentro do site da Growth e vocês vão entender. O segredo de comprar direto da fábrica, melhora de preço e o quanto isso é benéfico pra você. Um Multi Mais Energy, quantidade suficiente pra dois meses. ZMA Ultra, quantidade suficiente pra quatro meses. RAISE, que duram 30 treinos. 30 treinos. Ou seja, se você treina de segunda a sexta, um mês e meio de pré-treino pra você. Creatina da Growth de 250 gramas. 50 dias de treino se você tomar dose grande de 5 gramas. Se você tomar dose de 3 gramas, vai durar mais de dois meses. Legal? Então, mais de dois meses de creatina e um quilo de Whey da Growth. Nós estamos falando de um, dois, três, quatro, cinco suplementos. Coloca no site, Mauricião, pra galera entender porque não pode cair num golpe. Escolhi o sabor de morango com chocolate, Multi Mais Energy, creatina, RAISE, ZMA. Coloquei aqui o CEP, cupom CARIANE, porque se você tem cupom CARIANE, você tem desconto progressivo. Olha aqui que legal, pessoal. R$394,97 no Pix. E você ainda acumulou 438 pontos. Menos de R$400, cinco suplementos. Sendo que alguns deles duram dois meses. Dois meses de pré-treino, dois meses de creatina, quatro meses de ZMA e dois meses de Multi Energy pra você. Vocês entenderam? O site da Growth é o site mais completo, com os melhores preços, porque vende direto da fábrica. Você não tem risco de falsificação de produto. Há garantia de que vai chegar na sua casa. Você tem desconto progressivo quando você usa o cupom CARIANE. E o mais importante, o nível de qualidade. Um dos laboratórios de suplemento mais validados da América Latina e com detalhe. O nível... E o nível de qualidade. Laboratório interno, laboratório instrumental, controle microbiológico por lote. Somente a Growth oferece isso pra vocês. Então, chega de cair em golpe. E eu só peço pra você uma coisa, de verdade. Compartilha nos grupos da galera da academia esse vídeo. Compartilha pro teu amigo que já viu essa propaganda ou que pode correr o risco de ver essa propaganda fake. Diga não aos fakes. Cuidado com o Mercado Livre. Cuidado com o Marketplace. Não compre Growth desses lugares. Compre Growth direto da fábrica. gsuplementos.com.br Não caia mais em golpes. Compre direto da fábrica pra tuas mãos. Somos todos atletas. Somos todos Growth. ogHD. Prába